Duas empresas do setor químico que estão lá no topo do nosso Rank Vapt. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. Lembrando que ser em torno de 10 mil até 99 mil reais. Respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes ativos. E hoje a gente vai falar exatamente de dois ativos do setor químico. Tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Diga Amazonas Filho, cofundador da Cine. Seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai falar de dois ativos do setor químico. Vamos lá dar uma olhada nisso. E aí é sempre bom lembrar que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente for falar por aqui. Apenas no caráter informativo. Informativo a partir da nossa solução que a gente usa aqui na Symmetri. Para você que não sabe ainda o que é a Symmetri. É uma startup que desenvolve soluções baseadas em Machine Learning, ciência de dados, inteligência artificial. Para apoio à decisão e investimentos. Então a gente criou aí o nosso método, que é exatamente o método Vapt. Em que basicamente é um sistema de ranqueamento que a gente coloca para ativos. Sejam ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e ETFs, tanto brasileiros quanto americanos. E mais criptomoedas. Mas enfim. Hoje a gente vai falar dos dois ativos aí do setor químico que estão lá no topo do nosso ranking Vapt. Seria exatamente a primeira do nosso ranking e a terceira do nosso ranking Vapt. Então sem muita conversa. Vamos logo direto revelar quem são as duas empresas. A gente vai fazer uma análise, um quant aqui dessas duas empresas. A gente vai dar uma informação sobre como cada uma atua. Mas basicamente o nosso foco principal sempre é a análise quântica. Nesse caso aqui a gente tem a Unipar. A Unipar, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolve soluções. Principalmente no setor químico. Mais especificamente na parte de cloro e os seus derivados. Para quem não sabe, aqui eu vou colocar até uma formulazinha aqui. E aí ela vive dessa formulazinha. Que tem o igual, essa reação química na verdade. Em que você tem cloreto de sódio mais água. E aí faz todo o processo químico e gera aí cloro, soda cáustica e hidrogênio. Então ela vive exatamente dessa simples reação química que ela vai precisar como elemento básico. No caso o sódio, que é basicamente sal. E água e obviamente energia. Onde tiver esses três elementos aí ela consegue transformar os seus produtos. No caso fazer essa reação química para gerar cloro, soda cáustica e os seus derivados da híbrida. Mas ela trabalha também na parte de PVC. Se eu não me engano, essa parte é recente. Eu conheci a Unipar Carbocloro em 2017. A primeira vez que eu ouvi falar da empresa. Quando eu retomei o meu processo de investimentos na Bolsa de Valores. E lá ela estava no turnaround. Ela cresceu fortemente. Eu vou mostrar depois um gráfico aí. Para você entender mais ou menos como ela cresceu nesse período. Então a Unipar que está ali é a primeira do nosso Rank Vapt. Ela fabrica nesse momento apenas cloro. E os seus derivados ali, soda cáustica. Trabalha ali com PVC também. Mas é uma empresa ainda que está em formação, em crescimento. Vamos colocar dessa maneira. Só para a gente dar uma olhadinha aqui nos resultados financeiros aqui. De acordo com o Yahoo Finance. De acordo aqui com o valor que está. Está 8,76 bilhões aqui em reais. Colocando em termos reais. Aí seria uma mid cap. Ela tem aí um beta de 0,86. Ou seja, uma volatilidade teoricamente menor que o próprio índice. No caso, o índice Bovespa. E o Price to Earn, que seria o PL de 8,86. Ela realmente está com o PL baixo aqui nesse momento. E dividendos aí, no caso, bem altos. 7,35%. É uma coisa realmente muito alta. Ela foi beneficiada devido àquele processo todo que a gente vivenciou. Ainda está vivenciando devido à pandemia do coronavírus. O elemento, no caso, o cloro. É o elemento utilizado principalmente no processo de desinfecção. É um elemento desinfectante. Então, ela é utilizada bastante em hospitais e outros ambientes também. Então, ela faturou realmente alto. Só para a gente ter uma ideia em termos financeiros. Aqui, a gente colocou aqui desde 2017. A gente observa aí faturando 3 bilhões. Cresceu aí um pouquinho. Foi 3,47. Caiu. Está aí nessa casa dos três. Quase beirando os quatro. Lucro crescendo. Caiu em 2019. Recuperou em 2020. E aqui no trimestre, a gente vê aqui crescimento também em torno de 1, 1,1. E aí veio um crescimento bem elevado e lucros elevados, né? Elevados para o padrão da empresa. A empresa, como eu falei, é uma mid-cap ainda. É uma empresa que pode crescer muito ainda no futuro, né? Então, ela tem características tanto de pagadoras de dividendos quanto de crescimento, né? A gente poderia colocar dessa forma. Como a gente sempre fala aqui no nosso plano 5, a gente tem basicamente dois viéses em estratégias de investimento em ações. Mas que seria ações de crescimento e ações de valor. Onde que a ação de crescimento pagaria menos dividendos, né? Teoricamente. E no caso, pagadoras de dividendos pagam mais dividendos. Então, ela tem uma característica forte ainda de pagadoras de dividendos, mas está crescendo. Mas, de repente, a gente tem que se perguntar se é uma boa ela distribuir tanto dividendos em vez de fazer um caixa muito grande para, de repente, comprar ativos cada vez maiores para ganhar mais corpo, né? Inclusive, ela fez proposta de compra de ativos para essa segunda colocada que apareceu no nosso Rank Vapit, que é exatamente a Braskem, né? Então, como eu falei, a Unipa está querendo comprar alguns ativos aqui da Braskem. A Braskem tem um sócio aí meio complicado, que é a Odebrecht, né? Tem uma participação da Petrobras também. Mas ela é uma empresa muito maior. Ela atua mais... É uma empresa do setor químico também, né? Mas ela realmente atua em vários outros segmentos, tanto na parte química que a gente tem aqui. Você pode chegar e dar uma olhadinha aqui no site. Tem a parte de plástico, PVC. Aí conflita um pouco com a questão da Unipa, né? E também tem aqui outros segmentos do mercado, a parte de adesivos, borrachas, combustíveis. E aí vai, né? Então, tampas, até tampas, tintas, solventes. Então, ela atua realmente em uma gama de produtos muito maior que a Unipa. Só para ter uma ideia, em termos de comparativo, a gente já vê o market cap dela de 5,45 bilhões de reais aqui. Se a gente dolarizar, ainda é uma market cap, né? Mas aqui, em termos de reais, ela é uma market cap maior, né? O Beta de 0,90, teoricamente menor volatilidade que o índice do mercado. E o preço por lucro, o PL, de 5,68. Nesse momento, ela não está pagando dividendos. A gente já vai ver o porquê disso. Na parte financeira, olha aí, o crescimento aí, na receita, ela sofre uma certa volatilidade, mas beira aí quase os 60 bilhões de reais. Mas a gente vê aqui uma queda do seu lucro aí desde 2018, né? Desde 2019 teve uma queda já acentuada. Aqui menos, quase menos 3 bilhões de reais de prejuízo. E agora, em 2020, menos 6,69 bilhões. No trimestral aí, veio um lucro crescente. E veio uma recuperação forte aí no segundo trimestre de 2021. Se vai ser realmente um lucro, pode ter sido simplesmente um não recorrente, ou seja, algum evento que aconteceu, mas não é uma recorrência devido aos lucros, né? Daí teria que olhar exatamente os relatórios aqui, no caso da Braskem, né? Mas teve um lucro realmente bem acentuado aqui no segundo trimestre de 2021. Em termos de receita, aí foi uma crescente aí, realmente bem alta, né? Tem uma receita bem interessante aqui nesse aspecto. As duas empresas aqui, olhando em termos de comparação da correlação, elas estão ali. Inclusive, a Unip6, né? Comparando a Unip6, ela é exatamente a primeira que tem ali, né? Braskem, BRKM5 e a Unip6. Elas são ambas ações preferenciais de cada uma dessas ações aqui que a gente está falando. De cada uma dessas empresas. Correlação entre 96,63%. Aqui é uma prova de que essa correlação que a gente está fazendo faz todo o sentido, né? Funciona. Porque, caso contrário, não é coincidência aqui, né? A Unip6 e Braskem estão realmente fortemente correlacionadas por estarem no mesmo setor. Ou seja, estão sujeitas às mesmas casualidades, né? E aí, como eu falei anteriormente, né? Eu conheci a Unip6 lá em 2017. Como você vê aqui, comparando aqui desde 2017 para agora, dê uma olhada no crescimento aqui da Unip6 e Azul. 3.165%, enquanto nesse mesmo período a Braskem cresceu apenas 167%. Lembrando que tem relação com aquilo que a gente falou. A Unip6, ela está num processo de crescimento cada vez maior da empresa, né? De repente, vai expandir para outros setores, a outros produtos. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com a Unip6. Mas, a gente vê que teve um crescimento muito grande aqui nesse período aqui desde 2017. Mas, aquela correlação que eu falei para vocês é o período mais recente. Então, se a gente for olhar no período mais recente, vou pegar aqui desde 2020, ela tem uma correlação muito forte. Ou seja, quando uma está subindo, a outra está subindo. Quando uma está caindo, a outra também está caindo. Não significa que ela está caindo na mesma proporção, né? Significa apenas que ela está na mesma relação de queda ou subida. Por exemplo, nesse período, apesar da forte correlação, mesmo nesse período, a Unip6 aqui cresceu mais, né? 205% contra 133% da Braskem. Certo, pessoal? Então, é isso. São as duas empresas aqui que estão lá no nosso topo do nosso Rank Vapt, que apareceram aqui. E eu resolvi colocar aqui para vocês empresas do setor químico, né? Se você tem interesse, obviamente, você pode estudar mais. A gente desenvolve soluções para apoio a decisão de investimentos. Então, a gente, através do nosso Rank Vapt, você olha... Opa! Empresa interessante. De repente, posso encarteirar, colocar em carteira para construir um portfólio, exatamente o portfólio da sua independência financeira. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se são duas empresas que são interessantes para você ter em carteira. E não esqueça também de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã. E aí Tchau.